Do lado de cá a gente chega no lado de lá Turma da ponte Do lado de cá por cima da ponte eu passo pro lado de lá Do lado de cá por cima da ponte eu passo pro lado de lá Eu passo pro lado de lá Tem ponte na escola com flor e passarinho Pra não cair no lago ela faz dar o caminho Tem ponte no castelo de ferro e de madeira Tem ponte que é tão alto que dá medo e medo e treina Do lado de cá por cima da ponte eu passo pro lado de lá Do lado de cá por cima da ponte eu passo pro lado de lá Eu passo pro lado de lá Tem ponte pra automóveis, o nome é viaduto Tem ponte tão pequena que eu passo num minuto Tem ponte pra pessoas, o nome é passarela Mas lá na ponte penso é que a minha pega a gel Do lado de cá por cima da ponte eu passo pro lado de lá Eu passo pro lado de lá Tem ponte sobre o rio, tem ponte sobre o mar Tem ponte iluminada, tem ponte iluminada, tão bonita ao luar Tem uma ponte enorme, a rio Niterói Quem construiu a ponte deve ser um grande herói Do lado de cá por cima da ponte eu passo pro lado de lá Do lado de cá por cima da ponte eu passo pro lado de lá Eu passo pro lado de lá Tem ponte que faz curva, tem ponte em linha reta Na ponte passa moto, caminhão e bicicleta Tem ponte que é time, tem ponte até no dente A luz tá não acaba quanto a ponte Minha gente É ponte pra caramba, pra tudo que é lugar Por isso nem me conte, não fale mais de ponte Senão a música não vai acabar Do lado de cá por cima da ponte eu passo pro lado de lá Do lado de cá por cima da ponte eu passo pro lado de lá Eu passo pro lado de lá Turma da ponte!